Quando eu acesso a minha tag aqui, eu estou na página principal. O que vai aparecer aqui em tags disparadas? Essa tag, GA4. Que tag que é essa aqui, Rick? É essa aqui. Vamos voltar aqui em espaço de trabalho. Vou lá nas minhas tags. Cadê as minhas tags? Vou aqui em tags. Está aqui. GA4, certo? Então está aparecendo aqui. Por que está nessa lista de tag disparada? Porque ela vai carregar em toda a página do meu site. Então não importa o que eu colocar aqui dentro do meu domínio principal. Com essa condição, ela tem que ser carregada aqui em tags disparadas. E tem uma informação aqui que, na verdade, é uma tradução que não ficou boa para o nosso idioma. Que é isso aqui, ó. Nenhuma tag foi disparada. Isso aqui confunde muito quem está lendo pela primeira vez. Porque a pessoa pensa assim, tá? Por que nenhuma tag foi disparada? A tag foi disparada, tá? Ela está aqui, ó. Tag disparada. É que esse nome aqui ficou muito ruim. Aqui o que significa? Significa tags que você tem aqui no seu tag manager que não foi disparada nesta página aqui. Só isso, tá? E se reconectar dele aqui é normal. De vez em quando ele perde a conexão aqui, pode ficar tranquilo. É isso aqui. Porque se você tiver uma tag que ela está programada para disparar só lá com o acionador da sua página de contato, quando você acessa a página principal do site, ela vai aparecer aqui embaixo. O Google está dizendo o seguinte para você, o tag assistant. Olha, eu encontrei a sua tag de contato e ela não foi disparada. Por que ela não foi disparada? Porque você está na página principal. E o acionador não é para disparar em todas as páginas. É para disparar só lá na página de contato. Então é por isso que vai acontecer. Eu vou tentar simular só para você ver. Vou tentar fazer um negócio aqui. Eu não sei se vai funcionar. Vou clicar aqui em nova. Colocar aqui teste. Vamos escolher aqui HTML. Vou colocar aqui só uma linha aqui. Acionador. Eu vou criar um acionador chamado teste. O tipo é... Agora pode ser exibição de página. E eu vou fazer apenas o seguinte. É só nessa URL aqui que contém barra contato. Só na minha página contato. Então seria mxmasters.com.br barra contato. Vou salvar. Está aqui o teste. Salvar novamente a minha tag. Eu acho que vai funcionar. Vou clicar aqui em enviar. Vou publicar. Nem vou colocar nome porque eu já vou apagar ela. Publicou? Publicou. Versão 3 agora que é a terceira atualização que eu estou fazendo. Vou voltar aqui. Vamos ver agora. Eu vou atualizar novamente. Vou parar e vou começar de novo. Vai abrir aquela janelinha. Está tudo certo. Deixa ela carregar novamente aqui. Carregou. Cadê a minha mensagem? Apareceu a mensagem. Posso minimizar. Vou continuar. Olha lá. Está vendo? Aparece ali. Nenhuma tag foi disparada. Por que aparece isso aqui? Porque eu não estou na minha página de contato. Eu estou na minha página de contato? Não. Eu estou na página principal do site. Então ela não vai aparecer mesmo. Ela está obedecendo o comando que eu dei. É que essa tradução aqui ficou... O melhor aqui seria o seguinte. Tags que não foram disparadas. Tags carregadas e não disparadas. Aí faria sentido. Mas esse nome aqui, ó. Nenhuma tag foi disparada. Ficou péssima essa tradução aqui. Mas é isso. Só para você não confundir. Não achar que está acontecendo alguma coisa de errado. Porque não está. O Google Analytics tem que aparecer aqui em cima. Em tags disparadas. Tchau.